Provavelmente muitos de vocês não conhecem a tecnologia SnapTap, ou até mesmo sequer já ouviram falar. Mas no vídeo de hoje eu tô aqui não só pra te explicar o que é essa função, mas também te mostrar o que ela faz na prática. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. A função do SnapTap, ou SOCD, como muitos gostam de chamar, faz basicamente a mesma coisa. Esses dois nomes é só pra encher linguiça mesmo. Mas basicamente o que essa função faz é atuar no Counter Strafe. Como no CS2, Valorant e outros jogos de FPS, no caso de hoje, o Crossfire. E aqui no Crossfire a gente conhece como o famoso ADAD. Mas fazer o Counter Strafe é muito simples. Vou estar utilizando a mira padrão aqui do jogo, pra que vocês tenham uma percepção um pouco melhor. E entenda como que funciona. Como vocês podem ver, eu tô andando aqui, ó, por um lado e pro outro, e a retícula da mira, ela fica aberta. Então se eu dar tiro, eu... Parem que eu nem mexo o mouse, ó. A mira volta pro meio da tela, e os tiros vai bem aleatórios. Correto? Ou seja, pra mim ter uma precisão, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar o boneco, pra atirar. Porque se eu atirar andando, as balas vai, todas é aleatórias. É, então, eu tenho que parar o boneco e dar o tiro. Mas por mais que o Crossfire possibilite a gente, tipo, muitas vezes atirar andando, né, atirar correndo, assim, controlando o recoil, Essa mecânica, ela funciona melhor quando você está dando um spray, do que quando você está simplesmente aqui, ó, dando o tapa. E querendo ou não, você também não vai sair atirando correndo, igual um maluco psicopata, com o inimigo a 500 metros de distância de você, por exemplo. Obviamente que você tem um pouquinho de QI, e você vai ter que parar o boneco pra atirar, pra trocar tiro com o seu inimigo. Quando eu ando pros lados, a mira, ela abre, correto? E se eu aperto o botão contrário, de quando eu estou andando, ó, a mira, ela fecha. Que é geralmente o que as pessoas fazem, para simplesmente controlar o recuo. Então, se eu estou segurando o A, eu aperto o D, e a mira fecha, tá vendo? Ó, segurei o A, a mira está aberta, apertei o D, a mira fechou. Ou seja, é pra travar o boneco. Porém, muitos também, simplesmente, só soltam a tecla, para que o boneco pare, a mira estabiliza, e você comece a tirar. Eu, particularmente, jogo desta maneira, soltando a tecla do teclado, e não apertando o botão contrário. Mas agora que você já entendeu como funciona esse movimento do Counter-Strape, eu vou te explicar onde o Snap Tap, ou o SOCD, entra nessa jogada. Em um teclado convencional, se eu segurar a tecla D, e em seguida a tecla A, o boneco vai parar. Com a função do Snap Tap, isso já fica um pouquinho diferente, porque ele vai captar a última tecla apertada. Ou seja, utilizando a função do Snap Tap ativa, quando eu segurar o D, e automaticamente eu apertar o A, o boneco não vai parar, ele vai começar a se movimentar para o lado, porque ele vai simplesmente considerar o último comando que foi executado no seu teclado. Simplificando para vocês entenderem, ele muda de direção instantaneamente assim que você aperta. E isso, na prática, ele vai tirar basicamente aquele delayzinho humano que a gente tem, de simplesmente estar segurando uma tecla e apertar a outra para o boneco parar. Ou simplesmente só soltar. Nessa de soltar, antes mesmo da tecla subir 100%, o Snap Tap já parou o seu boneco. Mas calma, Jubileu. Agora eu vou mostrar para você, na prática, o Snap Tap Off e o Snap Tap Ativo. Para principalmente também mostrar para vocês que não é efeito placebo, por exemplo, na minha cabeça. Porém, eu quero que nesse momento vocês prestem bem atenção em como a retícula da mira fecha de maneira mais rápida com o Snap Tap Ativo e com o Snap Tap Off, ela leva um pouquinho mais de delay ali para fechar a mira. E, cara, eu falo uma coisa para vocês. Isso em alto nível, cara, faz muita diferença. Porque no alto nível, qualquer detalhezinho, talvez de vantagem em cima do inimigo, cara, conta muito. E para mim ter certeza que isso não era só um efeito placebo na minha cabeça, eu joguei diversas partidas com o Snap Tap Ativo e, cara, esse daí foi o resultado. Eu tentei, obviamente, trazer uma gameplay, tipo, utilizando o máximo do Counter Strafe e para ver que realmente, tipo, não era coisa na minha cabeça. E, cara, tem umas balas que eu acerto que nem eu acredito, tá ligado? Porque parece que eu estou me movimentando com o boneco o tempo todo. Mas, na verdade, às vezes eu estou soltando e apertando a tecla muito rápido. Mas, conforme a mira vai fechando e abrindo de forma, assim, muito instantânea, cara, literalmente o recolho da arma fica muito roubado. Mas, beleza, já entendemos a função e o que ela faz de fato. Mas a questão que eu quero deixar aqui para vocês é será que isso vai ser permitido no competitivo? Até porque, como todos nós sabemos, galera, jogador de CF ama ter vantagem em cima do outro. E com essa função, cara, com certeza muita coisa seria diferente. E como o nosso cenário não é tão informado com esse tipo de coisa, porque eu, particularmente, não vi ninguém falando nada sobre isso, pelo menos. E eu já sei também que nos comentários eu tenho muita divisão de opiniões sobre esse assunto e talvez utilizarem aquele argumento tipo Ah, mas é a mesma coisa de um jogador estado de 144 Hz e outro estado de 240. Galera, a gente não está falando de Hz aqui de taxa de atualização. A gente está falando de um defeito humano. Um defeito que a gente tem, entendeu? E isso se torna literalmente robótico. A gente perde esse defeito, entendeu? Então, não vai ser contado mais como uma habilidade do jogador em si, porque o snap tap tira isso. Então, basicamente, essa mecânica é uma correção humano. E querendo ou não, isso vai estar aprimorando ainda mais a jogabilidade do player e, principalmente, não deixar ele errar aqueles timezinhos, sabe? Coisa minúscula ali de milissegundo, que realmente faz detalhe de fechar e abrir a mira ou de dar o counter-strike. E eu sei que, por mais que essa mecânica seja muito fácil para a maioria dos jogadores que jogam há muito tempo, assim como eu, tem muita gente que não tem essa facilidade. E, com toda certeza, isso iria ajudar e muito. Mas, enfim, rapaziada, esse vídeo mesmo eu só fiz para mostrar para vocês aí como funciona o snap tap, como é a mecânica do counter-strike e como isso pode afetar futuramente o cenário competitivo do jogo. Eu, particularmente, não tenho minha opinião formada ainda sobre isso tudo, mas eu gostaria de saber de você, que assistiu o vídeo até aqui, cara. E aí, você concorda? Você discorda? Conta aqui embaixo para mim nos comentários, para me entender melhor o que cada um pensa a respeito sobre isso tudo. Enfim, rapaziada, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço, fiquem todos com Deus. Valeu, falou, e até mais. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho